Oi, oi, meninas e meninos! Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo mostrando pra vocês meu planner de 2022, né? Pra quem não sabe e pra quem, na realidade, me acompanha há muito tempo, sabe que eu uso o planner todo o ano. Só que assim, né? Eu vou mostrar pra vocês a do ano passado e falar um pouco das minhas metas do ano passado e ver o que eu compri e o que eu não compri e mostrar o meu planner desse ano. Eu já comprei, eu já comecei a usar o fluido dele, já fiz várias anotações, tá? Então eu vou começar pelo do ano passado, mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você não é, se inscreve. Seja bem-vindo, se é a primeira vez que você é aqui no canal e, claro, né? Espero que vocês tenham gostado. Então, bora pro vídeo. O ano do ano passado é esse daqui, ó. Eu comprei ele... Não lembro aonde que eu comprei. Mas foi um negocinho de China que tem aqui na minha cidade. Ele tem a capa transparente, tem isso daqui, tem informações. E se abrindo aqui tinha umas coisas principais. Aí tem data de aniversário. E, enfim... Ele começava, sim, com o calendário. Só que não veio numerado, ele veio com espaço pra gente colocar o número, né? Enfim, um mês também. Então aqui tem, tipo, o janeiro, desde o dia 1º até o último dia. E aí tem controle financeiro, que eu não usava. E esse daqui é hábito. Tipo, de bebe água, essas coisas, academia. E logo já aparecia lá, assim, segunda, terça, quarta, quinta. Aí eu ia escrevendo e do lado aqui tinha isso. Uma folha, tipo, de rascunho de anotações. Enfim. Esse daqui não tinha muita coisa, assim, pra eu poder mostrar pra vocês. Mas é um planner normal. Ó. Tô bem branco, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu escrevi aqui, fica em branco. E... E assim vai. Aí no final dele, ele tem essas partes em branca. E eu escrevi a minha meta. Na última. Só na última que tem esse daqui de contato que também não usei. É... Aí eu anotei minhas metas aqui no final. Calma que eu tô voltando aqui pra tentar achar. Aqui. E eu escrevi minhas metas para 2021, né? E eu... Vamos lá. Minhas metas de 2022 eu já escrevi, né? Mas ainda não coloquei tudo. Tem umas coisas, assim, que eu tô meio na dúvida. Mas, enfim, já tem umas metas. Tem dez metas, se eu não me engano, no 2022. A de 2021. Bom, a primeira coisa que tava aqui era eu não me relacionar. Já me relacionei e já quebrei esse... Esse negócio. Aí, primeiro... Apagar o meu passado e começar do zero. Eu sempre fui uma pessoa que me... Não posso falar mim, não, né? Que eu sempre pensava muito em outras coisas. Tipo, do passado que aconteceu. Por medo de acontecer de novo no futuro. Então, na realidade, eu sou assim. Tipo, já sofri. Já aconteceu isso comigo. Eu tenho medo de acontecer de novo. Então, eu não fazia. Enfim, aí... Eu sou desse jeitinho. Aí, meu segundo era comprar o meu 12. Já comprei. Não, comprei o 12. Comprei o 12. Não tô pensando em trocar pelo 13. Nem sei pelo 14. Porque tá ótimo esse que eu tô agora. Pagaram a minha CNH. Sim, paguei. Mas não terminei pelo fato da Covid. Tá muito difícil. As coisas estão... Um processo, assim, muito complicado. E acho que eu vou gravar vídeo pra vocês sobre a minha habilitação. Foi uma coisa que as pessoas ao meu redor, assim, que convivem comigo, falou pra mim fazer. E eu acho que vai ser bem legal pra vocês. Porque eu vou falar bem a real pra vocês. Nossa, não é uma coisa, assim, fácil. Mas é uma conquista nossa que só a gente pode ter. Parar de gastar e guardar dinheiro. Isso eu fiz. Comprar meu carro e minha moto. Infelizmente, não consegui. Porque houve uns problemas. Mas houve umas situações, assim, que eu tive que abrir mão de comprar um carro ou uma moto. Pra não conseguir agir na situação que tava no momento. Comprar meu apartamento. Também não consegui, pelo fato disso. Abrir o meu estúdio ou a distribuidora. E não fiz nenhum dos dois. O estúdio eu acabei desistindo pelo fato que... Pra quem não sabe, eu fazia a unha. Eu era... É... News. Eu não sei como se pronuncia assim. E eu tive alergia na mão. Que minha mão ficou... Minha mão inteira ficou totalmente na carne viva. Pelo fato da fibra de vidro e do gel. Então, eu tenho alergia e eu tive que parar de usar. Uma coisa que eu gostava muito era de fazer a unha. E a distribuidora não abri ainda. Porque houve requisitos. Aí, vou ser bem sincera pra você. A Polícia Federal tá barrando certas coisas. Então, eu ainda tô pensando e o que eu vou fazer, né? Porque se vem essa barragem, já meio que estraga ali um pouco. Aí, terminar o terceiro ano, colegial, entrar na faculdade. Terminar o colegial, terminei ensino médio. Maravilha, Gold. Passei. Entrar na faculdade só dia 20. Vai ter vestibular, né? Aquele daqui vai virar doutora. Quero ser doutora sabe do quê? Juíza criminalista. Já mudei, já. Meu vídeo antigo meu aí vai falar que eu queria ser médica. Queria. É uma possibilidade, mas ainda prefiro virar juíza. Pagar todas as minhas contas no final do ano. Paguei todas as minhas contas. E começar com 2022, com tudo resolvido. Comecei. Aí, eu coloquei uns negócios apartes. Que for reformar o meu quarto e a casa, sim. Tem que ter vídeo no canal aí. Não terminei lá fora por umas coisas. Mas eu vou mostrar pra vocês depois como ficou. Cuidar da minha saúde, cuidei. Cuidar do meu pai, cuidei. E ir pra praia final do ano. Então, assim, tive três coisas que eu não cumpri. De 15 metros que eu coloquei pra 2021. E entrando pra 2022, já mudou. Já tive outra visão. Já tive outros. Enfim, é vivendo e aprendendo, né? A gente vai amadurecendo e vai pegando outros tipos de visões também. Esse ano, eu comprei esse daqui. É um fichário, não é nem um caderno. Eu tava muito, 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 muito querendo um fichário. Eu tava vendo as meninas comprar planner de fichário. E também aquele... Como que chama? Caderno inteligente. Só que o caderno inteligente eu achei muito sem graça. É mais pra quem tá estudando e fazendo uma faculdade, entendeu? E eu queria um planner, planei mesmo. Olha, capa dura. Tá vendo? Abertinho. Capa dura atrás. Na frente é fosca. E atrás é brilhante. Abrindo ele... Aqui tá o meu negócio da autoescola. Abrindo ele, tem esse negocinho igual do outro. Então aqui tá o meu horário da autoescola, que já terminei. Um negócio da autoescola também pra fazer o teste. E o meu mapa dos sonhos. Aí tem figurinhas que eu não uso. Inclui os cadernos, a entrada, assim. Aí, ó, vocês já estão percebendo que aqui tem divisórias, né? Sim, comprei com divisórias. Vem tudo na frente. Aí, abrindo aqui... Ai, pera, deixa eu arrumar. Já tem o calendário de 2022 e 2023. Pronto com os feriados. Aí aqui tem feriados internacionais. De todo mundo. Mundo inteirinho. Não sei o que que é isso daqui. Mas tá bom. E indo pra primeira coisa, eu vou ter que colocar a mão aqui só, né? Aqui. Deixa eu colocar mais pra vocês verem aqui, ó. Aí tem sobre mim. Coloquei meu nome, endereço que dispara. Aí tem signo, que eu sou ariana, né? Cor. Minha cor favorita é vermelho e preto. Lua. Minha é Sol e Marte. Nascente de Ares. Aí pergunta quem eu sou. Falei, sou uma mulher muito dedicada. E com vários sonhos para se realizar. Aí tem minhas qualidades e meus defeitos aqui. Aí eu coloquei, né? De qualidade. Sincera. Espontânea. Brincalhona. Extrovertida. E parceira. É que eu acho. Ainda tem mais coisas assim, mas eu fiz mais do que eu lembrei na hora. E defeitos. Trabalhosa, agressiva, impulsa, louca e paranoica. Ariana, né, gente? É assim. Aí tem meus hobbies favoritos. Eu coloquei meu quarto, meu celular e meu filho. Eu acho que é isso. As minhas conquistas. Foi concluir o ensino médio até agora. Em minha carteira de motorista. Sem negar da A e B. E as minhas maiores inspirações. Eu coloquei. Eu conquisto. Logo existo. Logo existo. Tudo que eu quero. Eu tenho. Tudo que eu quero vem pra mim. Atrai. Mereço tudo que eu quero. Sou grato do universo por ser assim. Coloquei essas duas frases. Que é uma frase de... Do universo. A gente conspira no universo, sabe? Tentando explicar pro universo que é isso que a gente quer. E aí acaba... Aí eu coloquei pra ficar mais... Na frente aqui mesmo. Pra toda vez que eu abrir. Ou alguém quiser ver. Ser assim. Aí indo pra segunda. Pras outras páginas. Tem meus projetos. Só que eu não pus nada. Infelizmente. Porque eu não tenho nada em mente. Aí aqui tem minha rotina. Eu também não coloquei. Minha rotina muda. Muito. Minha saúde também não coloquei. Falando nisso tem que colocar só uma coisa. Que é um dos meus medicamentos. Que é a minha injeção. Que eu tomei. Que eu não pus ainda. Mas eu vou pôr. E aqui eu coloquei... Aqui tá escrito planejamento anuais. Só que eu coloquei o aniversário de todo mundo. Pra mim não esquecer. Porque não tem o aniversário de todo mundo. Ah, e aqui que 2022 seja o ano. Acabou as coisas principais que aparecem no começo do plano. Agora entra a parte mais divertida. E o que eu acho? Aqui a primeira capa. É uma capa mais durinha. Aí tem essa daqui sobre capa. E aqui... O mês. Só que em quadradinhos. Aí eu coloquei os principais, né? 2022. Aí o aniversário do meu tio. Último dia de carro. Que eu tava fazendo aula prática. Exame de moto. É... E aqui começa tudo, ó. No... Aqui já tá em dezembro do ano passado. Descomeçaram do ano passado. 27, 28, 29, 30, 31. Essa semana praticamente eu tava na praia. Então eu coloquei assim, tipo... Último dia da autoescola de moto. Que foi de 27 mil. Arrumar as coisas pra viagem. Cílios. Coloquei as coisas mais simples. E quando eu tava na praia. Praia de tapema. Tapema, tapema, laranjeira. Foi assim que coloquei. E não coloquei detalhado. Porque eu também fiz muita coisa. Aí aqui tem os pontinhos que a gente escreve. E aí que tem tipo um negócio pra você tarefa. Tipo, estudar, limpar a casa. Ou algo do tipo. Você escreve e coloca aqui como marca o que foi. O sono, se você dormiu a noite inteira. E os copos d'água que você tomou. E aqui tem o bloquinho de anotações. Gratidão. E assim vai. As duas partes. E enfim. Vai todos os meses. Todas as semanas iguais. E aí terminou aqui. Começa fevereiro. Começou fevereiro. Tem que atualizar, né? A gente já treinou no começo de fevereiro. Já passou o mês de 2022. Meu Deus. E é esse o meu planner de 2022. Deixa eu pegar o outro aqui. Meu planner de 2021. E meu planner de 2022. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Põe o vídeo mais mostrando minhas metas e meus planners. Que eu tenho. Eu queria mostrar outra coisa também. Sobre o financeiro. Eu tenho em outro caderno. Mas... Caso vocês queiram. Faço outro vídeo. Porque eu mesmo faço o financeiro. Eu mesmo desenho. Eu mesmo escrevo. Eu mesmo coloco tudo aí. Qualquer coisa que vocês quiserem. Deixa nos comentários aqui. Que aí eu faço específicos financeiros. E tudo mais. Se quiserem o link também. Onde eu comprei. O meu fichário. Eu deixo aqui pra vocês embaixo também. Nos comentários fichados. Tá bom? Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.